1.035.000 plantas de morango em produção e juntas devem resultar em uma safra aproximada de 855.000 quilos da fruta em 2022 em bom princípio. Este foi um dos dados divulgados pelo Censo do Morango 2022, levantamento realizado pela Ematera RS Ascar em parceria com a Prefeitura e a Comissão Organizadora da 19ª Festa Nacional do Moranguinho. A divulgação das informações do estudo, que apresenta dados relativos à cadeia produtiva do morango de forma precisa e atualizada, ocorreu durante a abertura da safra de morango, realizada na última semana em bom princípio. Na presença de autoridades, a equipe da Ematera RS Ascar de bom princípio apresentou outros detalhes do levantamento, entre eles o que diz respeito ao sistema de cultivo adotado no município, sendo o principal deles o suspenso em substrato, que abriga 76% das plantas de morango. Outra informação dá conta da origem das mudas plantadas, sendo 77% delas nacionais. E agora elas estão no pico de produção. A gente espera colher aproximadamente 855 mil quilos de morango aqui em bom princípio nesse ano. Esse ano, geralmente em anos muito secos, a gente tem uma baixa incidência de doenças fúngicas, então a qualidade dos frutos é alta. Hoje os produtores estão conseguindo manejar muito bem esse agro, seja com manejo de irrigação, da ambiência ou mesmo com o uso de bioinsumos. Então, a festa nacional do moranguinho, ela começa no dia 7 de setembro e termina no dia 25. São três finais de semana e dois feriados. A gente vai estar tendo uma exposição com mais de 100 amostras de morango aqui, onde passa por avaliadores, né? E ao final da festa a gente tem uma premiação separada em cada variedade de morango. Temos também a venda de morango, né? Articulado em conjunto de matéria e associação dos produtores de morango aqui de bom princípio, é bom morango. E também nós vamos ter três seminários integrados à festa. O primeiro seminário acontece no dia 8 de setembro, o seminário de sucessão rural na década da agricultura familiar. Começa às 8h30 da manhã. No mesmo dia, à tarde, a 1h30 teremos um seminário de gestão de recursos hídricos e de dejetos de animais. E no dia 10 de setembro, no sábado, haverá o terceiro seminário regional do moranguinho. Com foco principalmente na produção de morango na região do Vale do Caí, em regiões quentes. Como aumentar a nossa produtividade e a qualidade do fruto aqui na região. Uma das festividades mais conhecidas do Rio Grande do Sul, a Festa Nacional do Moranguinho, ocorre de 7 a 25 de setembro de 2022 no Parque Municipal, com ampla programação cultural, além de feiras industrial e comercial com dezenas de estandes. Já a Emateria RS Ascar vai começar programas Seminários Integrados, em que serão discutidos temas como sucessão familiar, gestão de recursos hídricos e estratégias para a produção de morango. A programação completa pode ser conferida em www.festadomoranguinho.com.br Música